E aí, mulher e senhora aqui, mais um dia pra quê, mulher? Pra bater o ponto e passar raiva com a história do Félix, né? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pro reagente de hoje. Deu tudo certo, já estamos com a menina aqui no Rio. Ah, que maravilha! Eu espero que você continue mantendo informado. Eita, já sai com a esperada Paulinha. Tá, tchau. Você não devia bater a porta antes de entrar? É que o seu pai chamou e o senhor tava no telefone? Cadê ela? Sultão? Félix, eu odeio que você me chame de pai soberano. Imagine sultão. Eu quero mediar a volta da Edith pra casa. O que ela exige? Pra começar, parte do meu salário. É justo? Dois milhões na conta dela pra se sentir mais segura. Eu acho que é direito dela se sentir segura. Desceu o Papai Noel, é isso? Tá louco pra distribuir presentes? É o que parece, né? Eu odeio essas brincadeiras, Félix. Eu pedi também o meu apartamento de luxo, pra lá ter. E pra onde ir, caso a gente se separe de novo? Podemos pensar num apartamento mais simples. Como é que eu vou pagar por isso tudo, pai? Com as suas economias? Eu tô sem nenhum dinheiro. Não é possível. Você é diretor administrativo? Eu não tive sorte. Eu fiz um investimento de alto risco. Trate de se virar. Senão nem salário você vai ter. Ixi, a coisa tá feia pro teu lado, hein? Nós vamos ter uma conversa com a Edith. Nós três. Eu tô aqui pra servir de mediador entre vocês. Tô disposta a voltar. Nas minhas condições. As suas condições são muito altas. Não, não, nem tanto, nem tanto. Não, nem tanto. Que isso? Que é só três apartamentos, duas casas e uma persão. Só isso. Nada demais. E outra, é... Você não quer ficar perto do seu neto? Peraí, peraí, peraí. Estamos discutindo aqui a minha separação ou a guarda do Jonathan? Edith, eu estou disposto a te dar parte do que você quer. Você tá dando o meu salário pra Edith? Afinal, é a sua esposa. Então, Edith, esse dinheiro vai ser depositado mensalmente, direto na sua conta. Não basta. E o AP? Não tô disposto a te dar um apartamento de luxo. Ah, eu não quero facilitar as coisas pra você fugir na primeira oportunidade, Edith. Flet, bom Flet, pra você ter uma renda. Flet? Eu aceito, Flet. Você tá me tosqueando. Olha aqui, ainda tem os dois milhões. Eu não vou abrir mão disso. Será que eu servi pizza na Santa Ceia? Olha que eu tô facilitando as coisas, viu? Ai, você vai ter que me dar esse dinheiro. Você sabe que eu tô zerado no banco. Se vira! Assim você não gosta com um rapaz atlético, não. Eita, tão debochadinha ela também, hein? Não me humilhe. Pai, você vai ter que me dar esse dinheiro. Levante o empréstimo, compre o Flet, dê o dinheiro pro Edith. Comemorem, porque eu fui bem boazinha, né? Tá te aconselhando, Edith. Uma boa amiga. Sorrigiado. Você conseguiu. Sua mulherzinha tá voltando pra casa. Me esforçando pra não dar pulos de alegria. Pai, eu não tenho como desembolsar tanto dinheiro. A sua filha tá te esperando com aquele rapaz, o Bruno? O Ninho sequestrou a Paulinha? É o que tudo indica, pai. E com a ajuda da Alejandra. Que horror. Talvez ainda estejam em São Paulo. Hum, não. Eu não acredito nisso. Porque, inclusive, eles levaram a enfermeira Cissa. E a polícia? A polícia já deu um alerta geral. Tá todo mundo procurando, só que sem pista nenhuma. Eita, menino, quando de Paloma descobri que todas essas bagaceiras que estavam passando na vida dela é culpa de Félix, minha filha, ela vai virar o desgrama aí nessa casa. Eu não quero entrar em detalhes agora, mas como eu já dizia e sentia, a Paulinha é mesmo a minha filha. Agora, sabendo disso, como é que você acha que eu posso estar? Eu vim aqui te pedir ajuda. O senhor nem eu pedir dinheiro. Eu trabalho o resto da minha vida de graça, se for preciso, mas eu juro que eu te pago. Se você quiser dinheiro, pede pro papai. Pode pedir pro papai. Papai te dá tudo, tudo, tudo. Compare a situação, Félix. O senhor deve dar o dinheiro, afinal é a vida dessa linda menina que sai em jogo. Você tem que me arrumar mais dinheiro, Félix. Nessa hora já estão procurando pela gente pelo país todo. Você vai ter que me trazer pessoalmente, viu? Onde eu vou arrumar mais dinheiro, criatura? Eu arrumo. Tô falando que eu arrumo, tá? A gente combina. Não disse que tá ralês no banco. Agora eu virei uma máquina de fabricar dinheiro. Boa noite. Ah, meu papai, morreu. Tem alguma notícia? Eu não sei. O amigo acabou de ligar. Pelo menos ele falou que a Paulinha tá bem. Deus, mas a gente não tem ideia de onde eles estão. Ele ligou, falou muito rápido. Deus, eu fico tão preocupado em pensar no perigo que a minha querida Paulinha tá correndo. Oh, meu Deus. A falsidade é tão grande. A cara nem treme. Papi Soberano. Desculpa. Eu sei que você não gosta que eu te chame assim. Vou botar a Paloma. Arrasada. Coitadinha. Eu, se estivesse no lugar dela, estaria derretendo com um sorvete no micro-ondas. Você volte a congelar os pulsos, por favor. Como vai, priminha? Como vai, Thales? Félix. Diz logo o que você veio fazer aqui. Senta, fica à vontade. Eu acho que vocês deviam investir mais na segurança, senão logo, logo quem vai fazer uma visitinha são os ladrões. Embora vocês não precisam se preocupar com isso, porque o dinheiro não era nem de vocês. Eu já tô cansada desse humorzinho sem graça do Félix. Leila, eu preciso de um dinheiro emprestado. O poderoso Félix Cury veio até aqui, me pediu um empréstimo. Deverias me dar esse dinheiro. Afinal, eu ajudei vocês a enganar a pequena órfã. Me empurrou, Progope. Só quis te ajudar. Ai, que casa linda. Um pouco antiga, mas... Você tá lembrado que no velório da Nicole você me tratou super mal? Meu pai e mami reagiram pessimamente a toda a confusão. Mas se você tivesse pedido meu conselho, eu garanto, Leila, nada disso teria acontecido. Criatura, você cometeu um erro fingindo que aquela criada Lídia teria roubado as joias da Nicole. Por exemplo, seria muito mais fácil, mais simples, empurrar a coitada dessa escadaria. Thales diz que agora ele tá vendo a Nicole vestida de noiva. Deu ruim livre. Vai embora, Nicole, mulher. Descanse em paz. Thales, eu acho impossível a Nicole aparecer assim. Sempre usando o mesmo vestido. Não combina. Você tá fazendo uma piada. Eu brinquei. Já que fez, fez. Agora aproveita a herança que você ganhou. Aproveita também e me empresta um dinheiro. E por que você precisa desse dinheiro? É urgente, Leiloca. Tô te emprestando essa grana assim por amizade, não. Tá? Ah, bom. É assim que se fala, Primoca. Oi, Félix. Consegui o dinheiro. Amanhã eu retiro e pego o avião. Vou te encontrar, só me diz onde. Ok, tchau. É bom, Simone, eu vou ao banco agora mesmo. Portanto, se alguém perguntar por mim, você diz que eu virei fumaça. Sim, senhor. Vai me levar a sério, criatura? Se eu levasse a sério tudo o que o senhor me diz, eu teria desprocessado? Ixi, menino. Simone, eu estou forte. O senhor me chama de cadela o tempo todo? Ainda bem que sabe que é brincadeira. Cadela? É um cheque muito alto, doutor Félix. Mas esse banco me deve muitos favores, ou não deve? Claro que sim. Precisamos também discutir um empréstimo pessoal para a compra de um flat. Estamos à disposição. Desculpa o atraso. Não tem problema. Ela vai admirando a paisagem. Isso é uma coisa que eu adoro no Rio, as pessoas usam menos roupa, não é? Trouxe combinado? Aqui. Pode conferir se quiser. Não, não precisa. Por enquanto, isso aqui basta. Ou por enquanto, criatura. Você acha que eu sou idiota, Félix? Você, por algum motivo, que deve estar relacionado com a herança da tua família, você quer ver a Paulinha e a Paloma fora do país. Mas eu não fiz isso pelos seus belos sonhos. Quando eu te pedir dinheiro, você vai ter que me arrumar, Félix. Será que eu soltei rojão no sermão da montanha? Félix agora virou banco, né, mulher? De cinco, cinco minutos, alguém pede dinheiro para ele. Senão eu conto tudo para a Paloma. Você quer acabar comigo? Paga que eu fico quieta. Se eu precisar de mais dinheiro, eu te aviso. Será que eu fui longe demais? Agora é tarde, eu não posso voltar atrás. Vou ter que dar tudo o que essa criatura me pediu. As mãos, as mãos, as mãos. Doutor Félix? Doutor Félix, o seu pai procurou pelo senhor várias vezes. O que você falou para ele? Eu disse que o senhor saiu, não disse para onde ia. Tem alguma ideia do que ele quer? O senhor sempre me pediu para ser excreta, portanto não faço perguntas. Acha que me engana, cadê lá? Soube que queria falar comigo. Alguma notícia sobre a Paulinha? Não, infelizmente não. Eu te chamei aqui porque a Edith é a advogada dela, vem aqui mais tarde para assinar o acordo para ela voltar para casa. Vou voltar a ser um homem de família, tudo o que eu sempre sonhei, a vida toda. Sem deboche, Félix. Aí tu só pediu demais, né? Porque ele é debochado. É, e o dinheiro que a Edith me exigiu? Já providenciei o depósito na conta dela. Considere isso como um empréstimo. Pai, eu não queria voltar com a Edith. Se quiser continuar no seu cargo, sim. Para de mexer com essa mão. Nossa, isso é insuportável, gente. Eu não suporto, não. Deus me livre. Congeladas. Mesmo que leve anos, você vai ter que me pagar. Agora vamos supor que pedissem dinheiro por aquela menina, a sequestrada. Situação completamente diferente, Félix. Sim, completamente diferente. Ela é a Paloma, essa é a diferença. Nossa, mais é a Paloma do que de mim. Mas o que foi aquilo? Meu Deus do céu, desculpa. O senhor não devia estar atendendo no seu consultório? O que faz aqui, senhorita Patrícia? Não, eu... Eu... Cadê minha camisa? Eu... Olha, mulher da Ana Jasmine, né, Patrícia? Essa mulher está sem vergonha. Você vai explicar que estava examinando o almoço? Eu posso dizer que aqui é uma sala de repouso, não de exame. Se vocês quiserem me demitir, eu vou entender completamente. Não, imagina. A culpa é toda minha. A culpa é dos dois. O botão está errado. Eu devia demitir os dois. Mas você é um bom endocrinologista, hein? A senhorita Patrícia também é uma ótima funcionária. Fica até mais tarde. Dessa vez eu vou deixar passar. Mas se isso acontecer de novo, eu boto os dois na rua. Vamos para a reunião, Félix. Eu não consigo entender. Acordos são feitos quando casais se separam. Se você não me der o que eu estou pedindo, Félix, eu... Eu não volto para casa. O que esses advogados estão fazendo aqui? A doutora Silvia preparou o documento para evitar que você dê o golpe na gente. Eu nunca pensei que vocês fossem desconfiados de mim. Bom, de qualquer maneira, já está tudo aqui. Será depositado na sua conta, Edith, 40% dos rendimentos do doutor Félix. Melhor ficar com 60% restantes, Félix, do que nada. E quanto ao flat, já pediu financiamento? Financiamento? Prefiro à vista. Vocês não preferem, por acaso, sapatear nas minhas vértebras? Será que eu servi cafezinho sem açúcar aos Reis Magos para sofrer tanto assim, gente? Eu vou aceitar por você, César, tá? Vamos assinar? Meu adorado Félix. Amada. Nossa, eu fico tão feliz. Voltaremos a ser uma família... Perfeita. Nossa, Jonathan, que alegria em me ver. Você não foi me visitar lá? Agora está na hora de você e seu pai iniciarem uma nova etapa nas suas vidas. Sua mãe te fez de refém, né? Pediu um resgate altíssimo. A história é essa, Félix? Como é que você comprou a sua mulher? Quem pôr minhas condições, sabe, sogrinha? E papi endossou todas as exigências da Edith. César, o que é que tem a ver com isso? Você estava comendo a Edith, é? Como é que é? A gente vai ficar aqui fora, batendo boca? Com licença que eu vou entrar. Ela pegou uma grana alta, avó. Dois milhões. Só por isso que ela está voltando. Pelo que eu entendi, Edith, você voltou para essa casa por causa de dinheiro. E ainda exigiu um contrato. Achei mais do que justo. Boa parte do meu salário todo mês. Um flat. Além dos dois milhões. Meu Deus, mire mulher cara essa. E eu ainda preparei esse jantar de boas-vindas. Você viu até aperitivos, né? É claro que não existe motivo nenhum para comemorar nada. Como é que você permitiu que acontecesse uma coisa dessa, Félix? Meu avô obrigou meu pai a comprar um casamento de fachada. Não fala assim. Se seu avô escuta isso, vai ficar super magoado, porque ele gosta muito de você. Ah, minha mãe só conseguiu a grana porque o meu pai é gay. Ah não, chega! Que coisa, Jonathan! Até as pedras dessa casa sabem que você é gay. Mas pelo jeito, o único que leva isso numa boa sou eu, que sou seu filho. Apesar de você tratar bem mal. E a sua avó, a Paloma, inclusive eu, nós também levamos numa boa, como você diz. Onde está o seu marido? Ainda não deu sinal de vida esta noite? Ele nunca está em casa, né, esse César? Esse sarfão. E tem jeito? Não. E Tite vai continuar com essa bobagem de dormir em quartos separados? Eu combinei isso antes de voltar pra cá. Eu sei que você é louca por mim. Você não entendeu. Nosso casamento de agora em diante é só de fachada. Fachada? Tentura, se eu quisesse só uma fachada, eu arrumava uma esposa mais barata. Agora você vai pagar por tudo, mas tudo que você aprontou comigo. Eu sou bom. Eu sou muito, muito bom. Mas quando eu sou mal, eu sou muito melhor. Sabia que você vinha. Olha, mulher safada. Eita, Edith. Tô morrendo de saudade de você, Edith. Eu te amo. Azar, decente, ridículo. Por que você não falou comigo antes, Félix? Eu teria conversado com seu pai. Ô, mulher, tu não influencia em nada pela minha forte, não. Ela simplesmente não consegue enfrentar o César. Várias vezes eu consegui sim defender o Félix. Assuma que você tem medo de perder o seu marido. Quem sabe você já não está perdendo. Ele ainda não chegou. Não, mami, pelas contas, Rosário, eu não vou suportar te ver triste. Prefiro que você não intervenha. Isso é um assunto entre mim e seu pai. Hoje eu vou ter uma conversa séria com o César. Que surpresa, Félix. Eu penso muito na sua situação, Vega. Eis aqui o endereço do cartório onde o Atílio casou usando um nome falso. Como conseguiu isso? Importante. É que a justiça seja feita. Licença, é o doutor Rafael. O senhor mandou me chamar, doutor Félix? A mulher do Atílio vai mesmo entrar com uma queixa crime contra o Atílio por bigamia. Ah, por favor, me deixe fora dessa história. Quero ficar isento. Obrigado pela informação. Até mais. Até mais. Ah, o Atílio. Em breve a ratona mãe também vai embora para o Peru. E esse hospital é cada vez mais o meu. Atílio, nós temos uma novidade péssima. Que novidade, César. A advogada que a sua mulher arrumou é infernal. Descobri que a sua mulher, a Vega, vai mesmo entrar através de uma advogada com uma queixa crime por bigamia. O mandado de prisão está prestes a ser expedido. Pode ser condenado, que dor, Atílio. Prisão por bigamia. E falsidade ideológica. A acusação é gravíssima, gravíssima. Execute o mandado de prisão contra o Atílio. Preso? Mas isso é um absurdo. O senhor está sendo acusado de bigamia. Com tanto assassino solto por aí, vocês querem me prender por bigamia? Ah, eu não esperava mais, doutor Atílio. É, mas quem vê cara não vê coração. Mas o que é que está acontecendo? Eu estou sendo preso por bigamia. Eu tenho um mandado de prisão expedido pelo juiz. Ah. Ô mulher, tadinho, né? Tudo bem, porque toda hora é... Félix fala, ah, ele fala, cadê os contratos? Mas tá coitado também, não merece, né? Às vezes eu acho que o universo conspira a meu favor. Eu não entendo por que ele foi preso sem que fosse provada a prática por bigamia. Mas o Atílio estava com perda de memória? Ah, muito estranha essa perda de memória do Atílio. Félix, não seja maldoso. É óbvio que o Atílio estava mal. Pelo que sei, o doutor Atílio não tem antecedentes cruinais, portanto deve ser solto logo. Dá licença. Com licença. Lutero, você tinha marcado com o Atílio uma reunião pra falar comigo? Vamos fazer essa reunião agora? Em particular. Eita, Félix, tá lascado. Agradecido. Sorridente. Então o Atílio tá mesmo na cadeia? Sim. Eu quis ser o primeiro a te dar a notícia. Pensei que fosse acontecer assim. Vai desistir agora. Ele te traiu, Vega. Casou com outra, estando casada com você. Eu queria trocar de carro, ele ia protelando. Mas aí, pegou aquele dinheiro todo e deu pra aquela mulher. Eu quero que ele continue preso. Isso, isso. E com os bens interditados. Já tem gente na sua sala te esperando. Com ordem de quem, Cadela? Precisava muito falar com o senhor, é a sua prima. Priminha dourada. Eu vim aqui por causa do Thales. Olha, por mim eu não vinha. Eu espero que não me peçam nada de muito extravagante. Porque, sinceramente, Leiloca, a minha família será mais suja do que pau de galinheiro. Aí eu vim aqui pedir ajuda pro Thales, é isso? Devo ter ensinado a Salomé a dançar punk. Vai, Thales, qual o seu problema? Tua prima que não acredita em espírito. Não acredito mesmo nessa bobagem de espírito. Ah, então se trata de um problema de cabeça, né? Ô, Félix, por favor, consegue um horário pro Thales com um psicólogo aqui do hospital? O tal do Renan. Mas olha, sinceramente, eu acho que quando a pessoa pira, não tem cura, não. Doutor Lutero! Nossa, tá ficando muito sério. Eu fiquei curioso, está indo pra sala do meu pai. E que assunto é esse tão urgente que tem pra conversar com ele? Você que é tão esperto, ainda não adivinhou? Eu vou falar com o seu pai sobre um velho problema, o problema de uns contratos. É, será que não podemos conversar melhor sobre esse assunto, Lutero? Andado o seu pai. Sim, mas Lutero, só me falta, olha, só me falta criar asas pra provar o quanto eu sou bom. Meu pai já tá tão nervoso com essa questão do rapto da Paulinha. Não vamos estressar o coitado. Eu sei muito bem o que você tá querendo fazer. Você tá querendo fazer alguma coisa contra mim? Peraí, peraí, peraí. Quanta barcura no seu coração, Lutero? Por que eu iria querer fazer alguma coisa contra você? Você me tirou tudo por causa da sua denúncia. Peraí, vamos fazer o seguinte. Quer tirar o meu apêndice? Pra provar o quanto eu confio no senhor. Eu vou agora falar com o seu pai sobre um assunto muito sério. Eu, se fosse você, Félix, procurava um outro emprego. Eita, ameaçou com força, viu? Entrei. Eu vim porque o teu pai quer te ver imediatamente. Seja lá o que for, pode contar comigo. Acha que eu acredito em você, Cascavel? Mandou me chamar. Eu falei com Lutero. Não acreditou naquele velho gaga. Acreditou? Como presidente desse hospital, eu tomei uma decisão. Você tá suspenso do seu cargo aqui no hospital. Mas eu sou o diretor desse hospital. Você não é mais, Félix. Não ouviu? Saia daqui hoje mesmo. Eita, menino. Agora tá lascado mesmo, viu? E eu já tô doido pra ver o próximo reagir. Então, se você gostou desse, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!